Música 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 Sportbet.io Aqui dá mais green, vem pra yo Você deve estar estranhando Infelizmente O último episódio De um projeto Que Conseguimos tirar do papel Todo time engajado Querendo fazer acontecer Conseguimos fazer acontecer Você que estava aí ligadinho no Youtube do Topo Aberto Vem com a gente no podcast Denison Show com Chico Garcia Porque hoje Vai ser diferente Hoje vai ser muito diferente Por que vai ser diferente Denison Show Porque temos dois convidados Cara, cada um com o teu estilo Cada um com a tua Desenvoltura Um talento musical E vocês vão saber quem é o meu convidado Dos anos 90 Continua brilhando Continua com seus projetos Muitas músicas conhecidas Eu como não sou do Pagode Que eu não gosto de Pagode Eu não conheço nenhuma Né? Tô conhecendo pessoalmente agora E ela? Pensa numa Numa pessoa que tem carisma Pensa numa pessoa que tem conhecimento Pensa numa pessoa que consegue É assim A minha esposa Quando eu comecei a trabalhar na televisão Ela falou assim Muzão A câmera te namora Não tem jeito Pois então A câmera namora Essa nossa convidada Me identifico muito Porque é uma pessoa muito leve Com uma energia muito boa Daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês Mas antes Fazer alguns agradecimentos Porque esse projeto Obviamente Não saiu do nada Pensamos em tudo E pra isso acontecer também Precisávamos De parceiros comerciais Então Agiçal Obrigado Pela parceria Churrasco bom Tem que ter Agiçal Stanley A tua bebidinha geladinha Até Depois de tomorrow Moleque É Stanley O estilo do pai O look Desses episódios Que gravamos aqui Da Jeb Alô Tom Meu parceiro Obrigado por também Acreditar no nosso No nosso trabalho Tanto eu Quanto o meu parceiro Chico Garcia Estamos vestidos De Jeb E ela A minha companheira Desde o início do podcast Denilson Show com Chico Garcia Sportsbet.io Vamos seguir Daqui a pouco Tem um Um trabalhozinho Pra gente aí Mas vai ser divertido Bom Pra começar Vocês estavam ouvindo Um solo Um barulhozinho De cavaco Ele também aprendeu A tocar cavaco agora Porque ele não sabia Tocar cavaco Aprendeu agora Com vocês Cara Que satisfação Moleque salgado Tá louco Meu bom e velho amigo Noventista Tá louco Como é que você tá Muito bem Que satisfação te receber Obrigado Mora no meu coração Obrigado Você é referência Irmão Você sabe disso Obrigado Você é referência Como é que tá Cara Tá bem Estou feliz Estou bem Fora os trabalhos também Minha vida pessoal Tá super bem Tá tranquilo Tranquilo O projeto Casa do Salgado É mais ou menos Eu copiei né É um negócio que dá certo Não tem a vergonha Você vê que eu vi Essa piscina Vem até descalço Trouxe sunga pai Aí já é banheiro do vovô Pegou Pegou o sabonete lá Pra mim já é a caverna do dragão Volta tudo de novo Salgado Tranquilo Os projetos Tudo indo bem Graças a Deus Dia 21 de janeiro agora Tem Casa do Salgado Aqui em São Paulo Que projeto legal É muito bom Eu recebo os amigos Eu queria fazer uma edição Só com os boleiros Você e a Assoção Tirando uma onda ali Vamos fazer acontecer Vamos fazer Já 21 vai ter Vai ter Toca uma música A gente vai trocar muita ideia No último episódio Na Casa do Penta Na Casa de Férias Do Penta Então vai de música Enquanto isso eu vou ali Apresentar ela Papai Porque não precisa Vem de apresentações Com vocês Moleque Salgado Eu não consigo me encontrar Nos braços de outro alguém Eu jurei Eu tentei te esquecer Mas não dá Meu pensamento Vou além Meus passos Querem te buscar Eu sem você Não sou ninguém Eu não sei o que faço Por onde andará Como eu me apaixonei Por você Por você Por você Por você Por você Ah Como eu me entreguei Pra valer Pra valer Vida Mas pra aguentar Meu coração chora de solução Não encontra saída A saudade A saudade é demais Pra aguentar Eu desejo Seu beijo Eu não durmo Direito Onde andará Você Onde andará Você Minha vida Meu coração Chora de solução Não encontra saída A saudade A saudade é demais Pra aguentar Eu desejo Seu beijo Eu não durmo Direito Onde andará Moleque salgado Que isso Moleque salgado Você é um fenômeno Irmão Tava quase chorando Aqui Meu Deus Que música bonita Daqui a pouco A gente volta Pra trocar uma ideia Fica à vontade Se tiver com água de sal Na garganta Só dá uma olhadinha No bico No copo da Stanley No copo da Stanley Bom pessoal Já deu pra perceber Pagode Algo que eu gosto muito Ambiente Algo que eu gosto muito Churrasco O pai não gosta Imagina Nem pouco E resenha boa E a convidada de hoje Como eu falei ali Eu me identifico muito Por causa da irreverência Que ela tem A espontaneidade Que ela tem Desde a primeira vez Que eu comecei A assistir Programas com ela Na área do esporte Em primeiro lugar Sempre muito leve Eu falava Caramba Que legal né Energia boa Que passa pela tela Como aproxima né Com vocês Fernanda Isso gente Que prazer Que alegria Eu quase não quero mais falar Fala só de mim Tava tão bonito Ah velho Que maravilha Obrigada gente Salgadinho Por favor Fui muito feliz com vocês Com todo respeito Porra Me enbalou muito Ano que vem Tem de novo Vambora Vambora Obrigada gente Muito obrigada Pelo convite É tudo recíproco Muito obrigada Pelo carinho Parabéns pelo que vocês estão fazendo Que vibe gostosa Tô em casa É um perigo Não é coisa boa não Não é ótimo Fique à vontade Vai se arrepender Ô Chico Meu parceiro Que satisfação A gente tá junto Eu tô emocionado É muito legal Ter também você com a gente Nessa aqui Você é um cara Que eu gosto Que eu admiro Eu não quero me emocionar Porque é o último É algo que a gente trabalhou Tanto pra acontecer O Experiência O Grupo Vibra O braço digital da Band Também acreditando Então irmão A gente Conseguimos né mano Com todo o time A gente conseguiu tirar do papel E olha É uma realidade As pessoas às vezes Perguntam o que é sucesso Sucesso é isso aí Muito legal É o que tá por trás das câmeras aí É essa equipe Trabalhando com a gente Agradecer a todos Que passaram por aqui Que deram aí o privilégio Deram moral pra gente A Fê agora com a gente O salgado Amigo das Das antigas Mas bom Ídolo nosso Fê Fala pra mim Começa entendeu Ele sai de 0 a 100 Esse é o problema cara Não dá Ele tava chorando E começou a rir Quando ele convidou Eu falei assim Você tem certeza Eu falei Que como A gente é isso É 5 segundos E vai dar Fala garoto Fala pra mim Que delícia Isso é só a primeira pergunta Vai Não Nem começou ainda Não tem como Tudo bem Tudo bem Eu falei O Brasil não tá pronto pra isso Vamos embora Vamos lá Tenta explicar Como é que você sai Depois de 15 anos Parecia um Assim Não é uma zona Zona de conforto Que eu acho que nunca É zona de conforto Porque todo dia Que você tem que levantar Pra ir trabalhar Tem um desconforto Total Mas como é que Bateu na tua cabeça Em querer sair E viver uma outra Uma outra situação Olha Eu entendo A expressão Zona de conforto Realmente porque Quando você domina Um negócio Quando você já tá fazendo Meio que por música É porque eu não sou muito fã A nego fala É zona de conforto Eu falo Caramba Levanto todo dia Trabalho todo dia É um esforço É zona de esforço Faz um esforço Vai levantar Despertar dor Sai de casa Vai lá trabalhar É o lugar que você dominou É a estabilidade Dominou Tá estável Tudo bem E tudo bem você dominar E estar estável Se ainda tem alguma coisa Por vir Tem sempre um degrau Ali à vista Tem perspectiva Que é o nome disso Você saber Que tem ainda pra onde ir Mais o que fazer Eu cheguei num lugar Que além de sentir Que eu estava dominando Aquilo ali Eu já não tinha mais O que fazer Era um sentimento Que já estava batendo em mim Óbvio né Você falou Depois de 15 anos Óbvio que não bateu No 15º Você vai amadurecendo Essa ideia O primeiro sinal disso Foi quando eu saí do esporte Da Globo Pra falar também de esporte Não só de esporte Porque é um mundo Muito restrito O assunto em si E eu estava muito Com essa sensação De e aí E depois E aí Vou fazer o que Porque eu já tinha feito tudo Aprengentei todos os programas Da casa Fiz todas as coberturas E aí chega um momento Eu sou muito movida Por desafios Eu preciso sentir Esse frio na barriga Preciso me sentir viva Preciso saber que Não, ainda tem um negócio Que eu não fiz Mas eu quero fazer Não, será que eu consigo Fazer aquilo ali? Será que vai dar certo? E aí eu cheguei nesse momento Que eu falei Cara, eu acho que já deu Assim, tanto pra mim Quanto pra casa E eles foram super generosos Receptivos Como sempre A gente tem uma relação ótima E aí eu já tinha Tido essa conversa Pensando em ir pra internet Achei que já ia sair da casa Sim E aí ainda ganhei um fôlego No entretenimento Eles falaram Não, não Vamos lá pro entretenimento Ainda tem aí um fôlego pra dar E tal Beleza E foi ótimo Porque aí renovou tudo pra mim De desafio que eu digo Novas pessoas Nova equipe Novos programas Novos formatos Então pra mim Naquele momento Foi muito pertinente E aí no entretenimento Abriu-se um mundo De possibilidades Sim, sim Eu fiz não só Os programas inéditos Todos da casa Mas pude fazer publicidade Rodei o Brasil Com uma peça Monólogo Sem cerimônia Fiz cinema Caraca Foi uma coisa maluca O povo não tem noção O povo vem me chamando Não tem noção do que vai ser Entendeu? Deu com você Você não tem noção Cara, que louco Terminou aqui na piscina hoje Você não está entendendo Então o estalo foi esse Eu preciso sentir de novo A palpitação Por desafios Ô Salgado Você está ouvindo a gente bem aí? Estou ouvindo bem sim Você viveu algo parecido Quando você começou A tomar a decisão De sair do Catinguelê? Ou não? Cara, até um pouco antes A gente começou a atingir Sonhos, patamares Que a gente não imaginava Sim Mas chegou num ponto também Que o gravador E todos os projetos Que a gente não imaginava Pra onde que ia Era muito parecido E aí a minha opção Seria As opções pessoais Sim Salgadinho pessoal De realizações pessoais Também no trabalho E aí seguir com a carreira solo Outras coisas que eu precisava Fazer também pra realizações E é importante a gente realizar Que a gente vai passar por essa vida Que bom Depois talvez não vai ter outra chance Que bom E uma coisa que eu falo muito Não sei se o Salgadinho também Se identifica É que Esse sentimento por desafio Ele Pra mim pelo menos Ele não esbarra em tamanho Eu considero que o maior tamanho Que eu já tive na vida Eu nunca mais vou ter Porque era na Globo Num canhão como era Falando o que eu amo falar E o que eu talvez mais domine Que era o esporte Então aquele tamanho ali Beleza, deu check Eu não saí pra ser maior Se eu quisesse ter tamanho Ou sucesso Eu estaria lá até hoje É outra lacuna Que é pra ser preenchida É um desafio de fazer uma coisa nova Que você não fez De errar de novo De acertar de novo E ir se desafiando Entendeu? E ir provando pra você mesma A capacidade de se reinventar Não de ser maior É curioso isso Porque o público Às vezes tem outra percepção O público gostava de te ver ali Na Copa do Mundo Do jeito que você era E queria que você Como um bibelô na estante Ficasse ali Exato Mas às vezes Poxa Tem a tua realização É, você é movida por outras coisas Tem a tua motivação Mas assim Até isso Eu encaro como um carinho Porque se dá o que eu fiz bem Se deixei saudade Ninguém falou saudade Porque foi ruim Então eu encaro como um carinho E assim Se eu der sorte E essa pessoa Que querendo me ver lá Vai gostar de me ver também Onde eu estou hoje Entendeu? Então eu acho que tudo valeu a pena E foi assim Um timing perfeito Fiquei muito satisfeito O esporte entrou quando na tua vida? Quando você resolveu Ir pro mundo do esporte? Trabalhando? É, trabalhando Falando de esporte Desde antes da faculdade Eu sempre pratiquei esporte A vida inteira Porque eu tenho asma Então minha mãe sempre Motou em natação Que era aquela É isso aí Natação Asmáticos unidos É isso Natação Pra trabalhar respiração Era um esporte muito indicado É, muito indicado pra isso também E peguei o gosto E sempre gostei de esporte Aí eu fui federada No vôlei de praia Comecei a competir É um momento que Você tem que escolher Infelizmente ainda no Brasil Ou estuda Ou compete Profissionalmente E aí meus pais Com muita democracia Me deram muita voz Na casa Falaram Você vai estudar Foi isso Precisão deles Falei Obrigada por tudo Valeu mesmo Que bom que eu pude opinar Que bom que vocês me ouviram Achei super legal Com quantos anos Ah, pré-faculdade 17 anos Por aí Falei Ah, legal Adorei poder de escolha Que vocês me deram Obrigada Então foi isso Aí eu fui Pra faculdade E tava com muito isso Forte na minha cabeça Não só o gosto Por esporte Como pela prática E falei Preciso de uma profissão Que me deixe ainda Muito inserida Nesse meio Porque eu sempre falo isso Pra mim o esporte É um ambiente Com os valores E princípios Mais nobres Que a gente pode conhecer Dá pra fazer analogia Com a vida Com o pessoal Facilmente E não só a vida Mas com esses princípios Que a gente vai levar Pra vida Pra ser um ser humano Melhor Não atleta Atleta é a consequência Mas no mínimo Se você sair um ser humano Melhor Já tá valendo No esporte Você fala de disciplina Você fala de espírito de grupo Você fala de fair play Você fala de honestidade É um meio Que nasceu Muitas vezes não é Mas é exceção Nasceu pra ser Um ambiente democrático Acessível pra todo mundo No escola e cor Raça, estatura Né? Assim, pelas modalidades Que a gente tem Cada um um abraça Um tipo de pessoa De perfil Então assim Eu não queria me distanciar disso E aí o jornalismo Veio como essa ponte Pensei em fazer Psicologia esportiva Aí comecei no jornalismo Na faculdade Primeiro você faz Um pouco de tudo Comunicação em geral Depois você vai pro jornalismo Mas essa tua vibe De falar com todo mundo E tal É, eu sempre falei Eu era ser oradora do colégio Porta-voz da turma Então já tem uma vocação ali Eu nunca fui assim Ah, era isso Porque era a melhor aluna Eu tava na Eu sempre fiquei na quarta Melhor turma de quatro Mas tudo bem É, o que importa É que tava lá, né? Não tem problema Você tá vendo, Salgado? Então eu Né? Se identifica, né, Salgado? Eu lembro que eu chegava E ficava e falava Olha, esse ano Eu tô na quarta melhor Eles de quanto? Não importa Eu, hein? Que coisa também Pergunta essa Eram quatro turmas Mas o carisma leva, né? O Salgadinho O carisma a gente vai, meu irmão Porra Vai, morra Sobre nome Tá cheio de carisma aí, ó Pô, que isso? Conheci o Chico antes Boa Praça, gremista É, corintiano Quando eu vejo essa dupla junto Pra mim é motivo de orgulho Conheço o Denilson Há mais de 30 anos Deixa quieto 30 anos Publicável Em só seis meses Essa repaginada também Voltando ao assunto Que o Denilson deu Pra mim é motivo de orgulho De ver meus amigos assim Um baita comunicador E parceria com o Chico Melhor ainda Eu vou fingir costume Que o Salgadinho Tá falando isso aí Sim, exato Naturalidade Ô, Salgado Você sempre foi da música Ou você pensou em ser um jogador Como eu pensei em ser pagodeiro Cara, eu jogava bola, né, velho E aí eu Caiu do berço Inclusive, quando eu entrei no Catinguilê Eu tava jogando um futsal, né, cara Para, Salgado Não, fala a verdade, Salgado Pô, agora pra falar sério É sério Não, ainda bem que eu não fui jogador Mas eu falando sério Gostava de jogar, né Quer dizer que jogava bem Não, fiz o teste no Corinthians E fiquei, né, velho Opa Fiquei lá o tempo O Basile era meu teste Você tá falando sério, Salgado? Sério, cara Que posição que você jogava? Eu jogava de lateral direito lá Mas na base era de sete, né De ponto Tá, tá E se você tinha o quê? Onze, doze anos? Não, eu tinha quatorze anos Ah E aí eu peguei e faltei dos treinos e tal Caí do time, lógico É pra jogar futsal Porque eu quero ser jogador Não vou ficar sem treinar, né Tá Aí um dia saindo do treino Assim, do futsal Encontrei um cara no ponto de ônibus Um cara bem vestido pra caramba Eu falei, putz, mano Com óculos na cabeça Você falou, opa Deve ser bem vestido Deve ser bem ativo Esse cara bem vestido Salgado E aí eu tenho um grupo É o grupo catinguelê Eu falei, ah, que legal, cara Eu tenho um cavaquinho aí Ele não dava nem me dando moral Não, peraí, calma aí Você saiu do treino Encontrou com um cara no ponto de ônibus O cara falou que era do catinguelê E você falou, é isso? Não, nem tinha catinguelê ainda Ele falou, não, eu tenho um grupo de pagode Sem dar moral, né Eu falei, ah, você tem um grupo de pagode Ele é, eu tenho um grupo de pagode Chamado catinguelê Ele dava dando moral pra mim Quando eu falei, tem um cavaquinho Aí ele falou, o quê? Você toca cavaquinho, neguinho? Eu falei, toca cavaquinho, cara Então você conciliava ali os teus treinos Futebol e tal Também tocando já a era do samba Já a era do pagode E aí, como eu tinha um cavaquinho E eu gostava muito de choro Tocando choro pra caramba e tal Aí meu sonho era ser jogador Fui fazer um teste lá no grupo Fiquei no grupo E aí estou até hoje aqui Que doida Que olho é aleatório Que ponto de olho nos abençoados, hein Aleatório, aleatório Ô, Fê A gente vive hoje O futebol, enfim Sempre foi esse mundão muito masculino E tudo mais Você já pegou uma fase já Ainda com essa fase muito masculino Ah, peguei E aí você sofreu bastante pra se adaptar Ou ter que provar que você sabia falar E você tava É, a palavra é essa Provar umas três, quatro vezes mais Pra mostrar que sabe, sabe? Pra ser ouvida Pra ser validada, digamos assim Entendi É, eu, óbvio, né Não abri portas Cheguei e a porta já tava entreaberta Tem uma geração toda A quem eu sou muito grata Porque veio antes A gente sabe que essa geração sim Pegou aí Era só mato E capinaram legal E eu, óbvio, né Vim depois dando sequência a isso E as meninas que estão hoje Então escancararam a porta Sim E tem que ser assim, né Tomara que esse movimento E eu sinto isso Seja cada vez maior Nesse sentido De igualar mesmo De igual pra igual Condições iguais E resenha igual E eu sei que eu vou falar Que você vai considerar totalmente Ou vice-versa Mas quando eu cheguei Era isso, assim Você tem que Botar quase que uma carcaça, sabe? Uma armadura, assim Pra falar mais sério Pra não dar gracinha Pra não dar brecha Porque você já chega Porque você tem um jeito Que é muito brincalhão E às vezes pode ser mal interpretado No convívio e tal Como é que você lidava com isso? Não, o ambiente do esporte Facilita muito, assim, né Essa linguagem mais informal, digamos E até por isso também Que eu me senti muito à vontade Sempre pra falar do assunto Mas eu digo na resenha de redação, sabe? Por ser mulher Por ser lourinha Por você chegar lá já mais Com outro perfil da redação Na minha época Você olhava a redação Era, sei lá Era 98% homem E 2% mulher Hoje não Ou já é mais dividido Então você tinha que chegar Com uma postura mais É isso Provando exatamente essa palavra Eu tenho que provar Mais 4 vezes mais E os primeiros passos Foram no esporte interativo Ou teve algo antes? Em TV, sim Mas eu comecei A assessoria de imprensa Como estagiária, né? Aí passei pro rádio Fiz Transamérica Depois fui pro esporte interativo Junto com o Band Aí depois Band e cidade Fazer cidade, né? Era um canal Que tava começando Hoje TNT Esportes, enfim Mas é lá no início Do esporte interativo É, eu não fazia nem vídeo ainda Entrei como produtora Depois fui editar Aí, que negócio, né? É o cavaquinho do Catinguelê Do ônibus Aí faltou uma Que a mãe passou mal Que o filho tava doente Que a outra Volta ele lá E eu era Vai, dá, vai, dá, vai Vai lá você fazer E aí fui Foi legal E depois fui de novo E fui de novo E fui pegando o gosto Em algum momento Em algum momento Eu vou falar que eu vivi Essa experiência E já falei sobre isso Que em algum momento O meu jeito descontraído Me deu uma sensação De que as pessoas Não me levavam a sério Ou o que eu falava Ou me incomodou um pouco Em algum momento Da minha trajetória Você viveu algum momento Parecido Por você ser descontraída Extrovertida Brincalhona É, então É difícil separar eu sendo mulher Se era por isso Ou se era pelo fato De ser mulher Eu acho que os dois Meio que ajudavam Nesse sentido Entendeu? Talvez se eu fosse mulher Mas um jeito mais sério Assim Poderia ter sido levado Mais a sério Não sei Mas eu acho que Não dá pra ignorar Mas você nunca sentiu O olhar de Pô, a Fê não quer nada Quando ela Só quer tá zoando Não, não, isso não Isso não Sempre muito Não, sempre Eu sempre gostei muito De trabalhar Eu sempre ralei pra caramba Eu sempre virei noites Ninguém nunca poderia Ter falado E eu entendo Assim Me enxergar dessa maneira Porque realmente Eu tive duas úlceras Deixando trabalhar Com 21 anos Caramba Até hoje Eu sou meio dodóico Eu trabalho Eu amo Mas hoje eu sou mais consciente Em relação a isso Principalmente a essa balança Da minha vida Eu não quero morrer De trabalhar Eu quero morrer trabalhando Entendeu? É diferente Então Essa mudança também Toda que eu fiz Primeiro saí do esporte Depois saí da Globo E hoje poder ser mais dona Do meu tempo E dos meus projetos Também vai nesse sentido O entretenimento É uma situação diferente Do que Apesar do futebol Também ser um entretenimento Dependendo do ponto de vista E ela fazia muito isso No esporte já Facilitou pra você Facilitou pra você Obviamente Quando você vai falar De outras coisas Além do futebol Eu tô muito feliz Denise Você não tem ideia Eu tô muito feliz Porque É isso O esporte é um entretenimento É um espetáculo Mas dependendo do formato Onde você tá trabalhando Nele Ele é meio restrito E eu tava sentindo isso Como eu falei Lá na Globo Enquanto eu fazia Só o esporte Depois A ida pro entretenimento Já me ajudou muito E eles super entenderam Foram super compreensivos E aí Abriu-se um mundo Pra mim Como eu disse E é isso Eu queria dar vazão A essa minha inquietação Sabe Criativa De linguagem diferente De ambientes diferentes De redes diferentes E só no entretenimento Você recebeu muita crítica Quando você vai pro entretenimento E de repente Não Não aconteceu Da forma que Você tava acontecendo Na área do esporte Especificamente A mim Como profissional Diretamente não Mas aos projetos sim E obviamente Também esbarravam em mim Mas Graças a Deus Nunca levei pra casa Sempre lidou bem Com isso Assim Em relação a mim sim Mas eu ficava triste Porque pô O projeto poderia ter sido Poderia ter reformulado Poderia ter feito De maneira diferente Muitas vezes Você não tem alcance De chegar lá Numa empresa muito grande De dar pitaco De mudar alguma coisa Mas óbvio que Machuca Você vê um projeto seu Ou que você tá Que não era meu Mas que você tá Não ir pra frente Mas eu Assim De boa Tudo que eu vi Eu nunca levei pra casa Tipo Ah não deu certo Por causa dela Sabe Agora óbvio que tem A diferença Como o Chico falou Da Fernanda No esporte Por tudo que eu fiquei lá Pelo tempo todo Que eu fiquei lá E por tudo que eu conquistei Pra Fernanda De outros ambientes Que tá começando agora Que tá demais Maravilhoso Eu tô amando Que tá demais Salgado Desculpa Você acha que se você Fica no esporte Você iria ocupar Algum tipo de espaço Ou você nem pensa nisso Eu tipo Falo em progressão Assim Em ser uma Enfim Uma figura ainda maior Do que você já era Ou você nem pensa nisso Ô Chico Eu Eu Realizei sonhos no esporte Que eu nem tive Tempo em noite Pra sonhar Eu nem imaginei Eu cheguei já em lugares Que pra mim já tava ótimo Já tava demais Cinco copas Cinco copas Três Olimpíadas Apresentei todos os programas Da casa De Fantástico A Bom Dia Brasil Globo Esporte Esporte Espetacular Placar da rodada Fiz meus quadros Um reality da minha gravidez Eu nunca nem Eu não tive nem tempo De noite pra sonhar As coisas foram acontecendo Foram acontecendo Óbvio que meu sonho Era cobrir uma copa Uma copa Tanto é que eu não recebi O primeiro e-mail Pra primeira copa Pra fazer o credenciamento Eu não respondi Eu falei É spam Tá errado Não é pra mim Ignorei E passa uma semana Duas semanas Um mês Já veio o RH Falou Fernanda Vai perder o prazo Não, mas não pode ser pra mim Como assim? Esse e-mail é meu? É, é pra você Eu falei Não, o que é isso, gente Eu fui pro banheiro Minha mãe aos prantos Que louco É isso, era o sonho Essa é a convocação Tudo depois de Exatamente Com certeza A sensação que o jogador tem Quando é a convocação Exato Eu imagino E tudo depois disso Óbvio que vira consequência Você fala Ah, se eu fiz uma Talvez eu esteja na próxima Se eu começar aqui Eu posso ir pra ali E eu fui dando check Entendeu? Então eu não tenho Essa ânsia E essa agonia Por ser maior Ou por estar no lugar E ocupar o lugar Já tava ótimo pra mim O tal do planejamento Ao longo prazo Você é disso Ou você vai fazendo Tipo igual você tá falando agora Pô, fui indo Fui indo Cara, um pouquinho indicado Assim, no esporte Eu tinha esse planejamento Da Copa Era o meu auge Aí saí do esporte Eu tenho planejamento agora De um projeto meu Mas eu também vou assim Tipo, o que tem hoje Sabe? É, eu sou muito isso Eu gosto muito do hoje Tipo, vamos abrir o canal E ainda mais depois Que eu pude ficar livre Assim, né? Vamos abrir o canal Vamos abrir o canal Vamos viajar o mundo Cobrindo eventos esportivos E populares Vamos fazer isso Vamos pegar um barco Pra Indonésia agora Partiu Vamos agora Porra, ano passado, cara Que loucura foi ano passado Falar um pouco da experiência De Cazé Essa que você está vivendo E também do que você está construindo Nas redes sociais Ô, Salgado Peguei um gancho aqui da Fê Quando ela fala dos projetos Da frustração De falar, poxa Não da crítica Mas do projeto Que ela falou Que pena que não deu certo Eu queria tanto E não deu certo Na música No teu caso Já imagino que sim Mas, pô Cria uma música Escreve uma música Tira ela do papel Lança a música E de repente a música Não atingiu a tua expectativa Muita coisa Essa rotatividade, né De velocidade grande Que a internet E às vezes a que estoura É uma que você menos imagina Antigamente a gente Tinha um lado A E o lado B Você tinha toda uma programação Uma coisa cultural De comunicação De uma forma, né Com a tecnologia da internet Isso aumenta a velocidade De tudo E as músicas ficam Vamos dizer Descartáveis Pra gente que cria Pra gente que é poeta Pra gente que tem Um sentimento um pouco diferente Não esse de ter ânsia De crescer Sim Mas a ânsia de fazer Todo dia Inclusive essa mesa Tá ótima Porque eu sou o cara do dia Também É isso Frustra um pouco Mas como a gente aprende Que tem demandas No meio da comunicação A gente aprende A se mover dentro Dessa demanda Eu me adaptei Sim Me adaptei, né E essa coisa Que vocês estavam falando Do ser grande E planejar, por exemplo Sim Cara, eu planejei muito Mas tem aquela coisa Do artista O produto final Na comunicação No entretenimento Sim O seu Um produto Como que Meio caricato Você é caricato Né Sim Mas no plano Da base Você é um empreendedor Você é um profissional Que você se projetou Você ensaiou Você planejou aquilo Você é um empresário Hoje existe essa possibilidade De você poder fazer várias coisas E conseguir ser interpretado Dessa forma Mas da geração que a gente vem A geração analógica Demorava um pouco Porque a gente se acostumava Com esse ritmo Que era a nossa demanda Então hoje é um pouco diferente É isso E aí Dentro dessa frustração Não dá tempo De se sentir frustrado Porque você Eu me adaptei Sim Numa questão nova hoje De fazer músicas Para tal demanda Demanda que vai ser mais Vai ser consumida mais rápido Sim E música que me agrada Que eu posso fazer Um outro tipo de projeto Outro perfil de projeto Que vai me agradar Então durante o período Da minha carreira Eu fui muito Ah o salgadinho Eu me sentia um pouco Frustrado com isso Só essa parte Do palco De ser O cara sempre com o sorriso aberto E no bastidor Você ter ralado pra caramba Para fazer aquela coisa Entendi Então é A frustração vem Mas não dá tempo de ficar É muito isso Você está com o cavaco Aí do lado Que você não consegue tocar Vamos tocar uma musiquinha Meu papai Vamos lá Bora salgado Eita Tá ligado o cavaco aí? Tá Tá chegando Tá chegando Meu ouvido tá tinindo Tá chegando Você tinha que vir comigo Vem Danilo Tá chorando Eu vou Eu vou Na volta se troca mais De café Tudo normalizar Vamos lá Podemos conversar Podemos conversar Ouvir Tua voz é com ar Um rai iluminar Nós dois Quando o temporal Quando o temporal passar Tudo normalizar Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir Tua voz é com ar Um rai iluminar Um rai iluminar Que resto Uma bagagem Pra levar De desejos Prazeres De verdade Vem me saciar Ceder teu corpo Ao meu corpo Que a lucidez Dos teus afagos Me declamei Pra te chamar Chega no cavalo Que isso? Que isso? Que isso, Salgado? Você é diferente, irmão. Que alegria ter você aqui. Chico, vai com a fake Enquanto eu chego aí. Irmão, que demais, velho. Um momento de luxo, viu? Que demais. Salgado, que coisa linda, cara. E essa aí é do primeiro Ou do segundo disco? Essa é do... De recado, a minha amada. É do Compasso do Criador. É, do Compasso do Criador. É, meu Deus. Esse eu tinha lá. Esse eu tinha lá. Que delícia. Cara, o grande vibrou. Demais. Demais. O Denilson tá chegando aqui A festa com a gente. Ô, Denna. Fala. Papo bom. É parceira. Você tá demais. Papo bom. Música, samba, Que a Fê nem gosta também. A Fê gosta. Eu vou trazer uma coisa Que a gente também não gosta muito. O que, meu parceiro? É a hora do churrasco. A hora do churrasco. Alô, Marcel. É a hora do churrasco. Alô, Marcel. O Tenente. O Tenente tá numa fome. Não tava completo já, não? Não, então, a gente... A gente chega no auge E a gente tenta ultrapassá-lo, entendeu? Vocês tão criando uma monstra, né? Vocês tão aqui também, não? Marcelzão, meu parceiro. Grande Marcel. Olha aí, meu parceiro. Isso, Marcel, garoto. Ela já quer fazer amizade. Sincera, amizade sincera. Ela já quer fazer amizade. Nada a ver com churrasco, né? Nada a ver. Deixa eu te perguntar. Mas se puder vir também, tá ótimo. Marcelzão, qual é o cardápio aí? E depois, qual é aquele tempero especial aí? Hoje fizemos um ancho, um pimentão recheado com ovos, um queijinho mussarela e um cheiro verde. E agora vamos finalizar... Aquele toque... Não tem como. Aí esquece. Aí esquece. Aí esquece, Marcelo. Aí é a ladeira acima. Coisa linda, hein? Que que isso? Que o nosso espaço, o nosso espaço. A MG74, né? Que isso. É lindo, coisa linda. Precisamos levar a Fê lá, né? A Fê vai. Espera nesse convite, não chegou no meu e-mail. Eu acho que depois de hoje a Fê vai bater lá na porta. Já fica o convite, hein? Perfeito. Que demais. Uma honra aqui. Vamos lá, hein? Obrigado, Marcelo. Olha, Marcelo, pela parceria. Obrigada, Marcelo. Arrebentou. Eu acho que vai acabar a conversa, porque a gente vai precisar... A Gissal sempre brilhando. Menta alguma coisa aí, gente. Tocou uma música, salgadinho. Salgadinho sempre vira aí. E aqui, Fê? Ô, Tenente. Chega aí. Depois leva uma carninha pro salgado lá. Por favor. Uma carninha pro salgado lá. Pera aí, depois vai acabar aqui. Pera aí, depois vai acabar aqui. Fala, Tenente. Vou dar um presentinho aqui pra você. Tá aí, Fê? É, claro. Ah, não, gente. Olha aí, ó. Vai ter trabalho pra levar embora, hein? Água. Uau. Tem um churrasco aqui pra você. Que isso. Pra churrasco. Mostra aqui, mostra aqui, por favor. Olha isso. Ó, Fê, tem uma faca. Importa utensílios também. Isso, o avental. Temperos. E o sais aí, vamos lá. Um sal pra churrasco, que você pode usar pra sua costela e tal. Um sal tradicional, que você pode usar no seu dia a dia. Que é esse azulzinho. Temperão assaladinha e tal. Claro. E o sal de parrilha, que foi usado pra finalizar aqui a carne. Que que é isso, gente? Esse sal de finalizar, eu não conhecia. Eu não tinha ideia. O tradicional, óbvio. E o sal grosso, que é o que o pai usa em casa, que eu aprendi a fazer churrasco na pandemia. Obrigada, gente. Arrebentaram. Muito obrigada. Obrigado, viu, Tenente. Eu vou usar um bonitão pra você. Obrigado. Muito obrigada. Mas não leva, eu vou levar mesmo, hein. Não é só ser agrado, não, né? Não, é pra... Eu vou dessa, eu passo a mão mesmo. A agissão foi parceira. Eu levo e uso. A agissão foi parceira. Obrigada. Aproveite a carne antes que ela esfria. Mamã, pode deixar. Fica tranquilo. Bom apetite. Obrigada, Tenente. Parabéns, viu? Obrigado. Maravilhoso. Fê. Vai falando aí, Daniel. É, vou falando. Vai falando aí, tá? É pra levar. Vai ter depois lá pra mim. Tem mais brinde lá, né, pra ela, né? Não é esse negócio aqui de pai, mostra aqui e vai embora. Eu posto nas redes, hein. Galera, não recebi. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Você falou que esse é o ponto, né? Isso, esse é o ponto. Tu curte churrasco? Fazer ou não? Só aproveitar? Eu curto tudo. Fazer, comer, tudo. É mesmo? É mesmo. Eu aprendi a fazer churrasco naquela fasezinha ali. Fasezinha. Fasezinha. É, perdão. A fase cruel que vivemos, a questão da pandemia. Obviamente, ficamos muito... Ô, Salgado, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Tá bom. Porque eu acho que foi o segmento que mais sentiu o golpe. Sofreu demais. Aí, daqui a pouco você fala. Aí, eu comecei a fazer churrasco por causa dos meus filhos em casa. A gente ficava muito mais tempo dentro de casa. Claro. E aí, minha filha conheceu. Faz churrasco, papai. Mariduarda. Ô, Davi, faz churrasco, papai. Ele falou, mas o papai não sabe. Não, faz isso aí. Aí vai no YouTube. Eu também fiz isso. Eu assisti muitos vídeos. E fui fazendo. Não faço um baita churrasco, mas eu consigo fazer um negocinho agora. Boa. Consigo fazer um churrasco agora. Fê, ela tá mastigando. Não, errói, errói. Tá, chegou. Ô, Salgado. Fala, Salgado. O Chico é gaúcho, velho. Mas como é que ele aprendeu a fazer churrasco? Eu vi que ele falou que foi no YouTube. Então, mas tu sabe... É, não. Boa, Salgado. É isso aí mesmo, só. Mete pressão nele. Ficou ruim agora, né? Ficou ruim agora. Porque o meu pai sempre fez em casa. E aí, eu fiquei na zona de conforto, né? O pai é do Alegrete, lá do interior. Sempre assava muito bem a carne. Aí, quando eu vim pra São Paulo morar sozinho, aí eu tive que me virar, né? Aí, meu pai me dava uns toques e tal, e hoje tem muita gente que faz muito bem churrasco mesmo na internet e tal. E aí, eu fui pegando uns macetezinhos, faz de sal. Então, mas é uma homenagem, pô. Maravilhoso, gente. Muito gostoso. Tá muito gostoso. Tá gostoso. Ô, Fê, falamos aqui de Copa do Mundo. Foram cinco Copas do Mundo. Ela é penta igual você. Ah, que bonita. A gente tem muita coisa aí. Que bom dia, viu? Cara, na boa. Essa aí ele foi, ó. Se juntar, vai dar um. Não, não vai dar certo. A Brasil não tá pronta pra isso. E aí, você teve a experiência de trabalhar numa Copa do Mundo feminina, que foi a tua primeira. Sim, primeira feminina. E pra internet, né? Pra internet. Pra KZTV. Diferente? Tudo diferente. Tudo. Foi muito legal, porque é uma coisa que eu sempre quis estar muito mais perto. Eu sempre levantei essa bandeira, sempre batalhei e estive do lado, né? Usando a minha humilde vitrine, holofote, pra ajudar a causa e a bandeira mesmo, a modalidade. Mas estar lá, em loco, na Copa, vivendo aquilo é muito diferente. Sim. E ir pra internet. A minha primeira experiência em Copa pra internet foi na do Catar, na verdade. Eu tava na Globo ainda, mas fiz um projeto meu, que foi o Criar, Divertir e Comunicar, que eu rodo o mundo cobrindo manifestações populares, eventos esportivos, rituais, tradições. E a Copa, obviamente, como evento esportivo, cumpre esse papel. Então, eu fui pro Catar com a minha família. É a minha visão de ver esses eventos. Então, foi bem vida real. Tipo, mochila nas costas, equipamentos, cartões de memória, bateria e vambora pra cobrir a Copa. E eu decolei com o Brasil na Copa e pousei sem o Brasil na Copa, porque os pênaltis aconteceram durante o meu voo. Então, realmente... É, não chegou a ser... As crianças são uma terapia até hoje. Não chegou a ser uma experiência muito legal. Peraí, mas qual foi a logística que aconteceu nessa? Foi isso. Ué, o jogo aconteceu durante o voo. Eu ia nos últimos 12 dias, que eu falei, vou pegar ali quartas de final, mas a gente vai passar. Ó, fase boa. Vou pegar, fase boa. Brasil no auge. Falei, pô, chega lá, tranquilo. Os pênaltis durante o voo. Quase que eu fui lá no piloto, falei, faz minha volta, tem que eu pegar o retorno? Por favor, que agora já... Não é possível. Não, as crianças estão em terapia até hoje. Não tem como. Desesperador. Onze parceiros comerciais, os briefs tudo aprovados, os roteiros, todos os conteúdos prontos. Como é que faz? Mas não dava pra ir nas oitavas? Não, não dava, porque eu confiei muito, entendeu? Eu confiei demais. Aí, enfim, essa foi a primeira experiência de cobertura pra internet e minha, assim, né? Um projeto meio autoral, foi super legal, amei, foi demais. E é isso, né? Eu gosto muito de criar, de inventar maneiras de contar histórias diferentes. Você sozinha? Eu sozinha. Você tem, óbvio, você não tem um time, uma equipe que te dê uma força? No Brasil, tinha uma editora comigo no Brasil, tem agência que trabalha comigo, mas lá sozinha, gravando, roteirizando, produzindo tudo. Caraca, vou solo, hein? Sim, total, vou solo. Tá vendo como eu gosto de trabalho? Eu gosto de trabalho. Não, que demais, que demais. Do dinheiro eu só preciso, mas eu gosto mesmo do trabalho, entendeu? Então, por isso que eu pedi pra sair. O dinheiro é ótimo, mas eu só preciso. A experiência com o Kazé tem sido bacana. Muito. Aí, depois, saí em março, logo depois veio o Kazé, eu já tava com esse projeto rodando. O Kazé, você pegou ele na redação lá do Esporte Cláudio? Não peguei, cara. Não peguei, a gente não se cruzou lá. Como que chegou esse convite? Através da tua desenvoltura, obviamente, nas redes sociais? Chegou assim, ele me ligou, Tuzão. Chegou porque, sei lá, foi um call. Ele falou, e aí, quer? Aquele e-mail que você achou que era spam e tal. É, e-mail eu não respondo, porque eu falo, não é pra mim, não é possível. Coisa boa, eu falo, é spam, entendeu? Tá. Só o boleto, o boleto eu respondo, eu falo, tá. Uma convite assim, eu costumo, dá uma ignorada. Não, tô brincando, isso foi em março, eu tava com... Aí, essa receita deu super certo na Copa do Catar, falei, quero replicar isso ao longo do ano de 2023. E aí, peguei quatro eventos, Faias Valencianas, que é o Carnaval da Espanha, a Copa do Mundo Feminina, na Austrália, Oktoberfest. Pô, mas malanda também. Mas malanda também. Uma malanda também, hein? Alição na garganta também. Foi uma tortura, foi uma tortura, na boa. Oktoberfest. Público, vou fazer isso porque eu sou gentil. Vou proporcionar isso pros meus seguidores, entendeu? Você é rude, ela é gentil. É, exato. Aí eu falei, beleza, Oktoberfest e no final do ano eu fui pro Dia dos Mortos no México, que foi foda, foi incrível. Foda pode na internet. Dia de los muertos. Foi incrível. Dia de los muertos. Isso, isso aí. O cara bolivota. Dia de los muertos, é. Não, mas é que eles comemoram mesmo. Sim, muito. Não, as caveiras passando pelas ruas, as almas dos mortos vindas, maravilhoso. Então, esse... Tuta energia legal. Maravilhoso. É ressignificar a relação com a morte. É sim, cara. Pô, tem um filme da Pixar, eu acho que é espetacular. A vida é uma festa, né? É isso aí, cara. Na boa, palmas pro Chico. Na boa, o cara fez TV de casa. Que energia, achei. Ele entende muito. Ah, que legal, irmão. Parabéns. É isso aí, é maravilhoso. Então, o projeto... O deles só rir, cara. Ela tá falando sério. Não, ele parou lá no Octoberfest. Os bagulhos dos mortos, Chico. Ele parou no Octoberfest. Porque a minha cabeça já... Bom dia dos mortos, mas é uma parada de legal, de homenagem, entendeu? É legal, pô, homenagear a morte. Legal pra caramba, é isso aí. Não, é super sério. Que o Dário que ele volta à meia-noite e puxa teu pé, hein? Dário, respeita. Aí, ó. Super divertido isso aí, ó. Ir pra casa agora e... Sente um calafrio, acha que é um ar-condicionado? Vai nessa. Abre teu olho pra tu ver só. Enfim, aí o projeto foi isso. Aí eu repliquei essa receita de cobertura e fiz essas quatro viagens. E aí veio o convite da Casa TV, ainda lá em março. E foi muito legal, porque eu já conhecia, já acompanhava. E não imaginei realmente voltar a falar de esporte dessa maneira, mas eles entenderam Que é mais tranquilo também, né? Uma maneira muito mais suave, né? Porque eu fiz Copa do Mundo com ele também, com eles lá, com a galera toda. É, mas assim... Cara, mas que legal, cara, assim, bem... Muito. Não, e mais do que é legal a maneira de falar, é poder fazer todo o resto, entendeu? Exato. Que não me viabiliza nada. Então eu tô com três frentes hoje de projetos, por isso que eu falei, tô muito feliz. Que era isso que eu precisava fazer. Dormindo, né? É uma coisa que não precisa. Isso é o quê? Não, não sei, é uma coisa que acontece, às vezes quando anoitece. Não, engraçado, nunca mais. Como é que você enxerga o futebol feminino hoje? Falta muita coisa ou você acha que o caminho tá legal? Os dois, acho que a gente já caminhou bastante, mas a estrada é muito longa. Porque eu comecei... Você falou quando você falou, ah, pô, foi muito diferente. Eu, quando eu comecei na Band, trabalhando como comentarista, eu comecei fazendo o futebol internacional, que era final de ano, eu ficava cobrindo a folga dos caras da Band, e aí me botaram pra comentar futebol feminino. Aí no começo eu falei, pô, deve ser uma experiência legal. Mas eu tava pensando em, obviamente, ter conhecimento pra comentar jogos. E, cara, eu fiquei apaixonado. Então eu peguei uma época da Marta, por exemplo. Cara, da Marta, da Cristiane, da Formiga. As meninas, tipo assim, voando. E aí eu... Cara, e aí eu ia na concentração, eu ficava conversando com elas, com a comissão técnica. E eu falava, caramba, é de verdade isso daqui. Muito. Não, é de verdade e é uma estrada muito suada. É muito difícil. O povo que é raso, ah, mimimi, que seja mimimi pra uns, mas o que importa é, é muito difícil. É uma estrada que a gente não tem noção do que é. Eu falava muito isso durante a Copa Feminina. Quando a gente cobre uma Copa Masculina, né, eu já cheguei lá até o 4, a gente fala do jogo, do quem eliminou, quem tá classificado, quem passou, quem não passou, quem fez gol, quem não fez, quem tá cartão vermelho. A Copa Feminina, além de todo esse ecossistema acontecendo, que já é gigante por si só, tem muita batalha em paralelo ali em jogo. Elas não tão no campo só pra fazer o gol e ganhar, elas tão defendendo as meninas que querem jogar e não podem, elas tão defendendo as crianças que apanham dos pais porque gostam de futebol, elas tão defendendo quem foge de casa pelo simples prazer e gosto de jogar bola, elas tão lutando pela história delas mesmas que ficaram 40 anos só no Brasil sem poder jogar ao alto custo de ser presa se jogasse. Exato. Tem muita coisa em jogo. Então, óbvio que é também o futebol, mas esses valores todos ali naqueles 30 dias de Copa Feminina ficam muito fortes, aquilo tudo fica muito claro pra gente, sabe? É uma emoção diferente, é uma batalha diferente. Então é muito importante, óbvio, e até foi uma fala bem polêmica que viralizou bastante quando eu disse lá na eliminação no Brasil que foi vergonhosa, que foi absurda, assim, elas sabem disso, a gente sabe disso, mas em nada invalida a trajetória delas e muito menos as conquistas que elas tiveram até aqui. Porque com essa estrutura toda, que foi a maior da história nessa Copa, já foi difícil, sem isso é impossível. Sim. Então não mexam, deem a porrada, cobrem, mexam, mudem, mas não encostem na estrutura. Porque com ela já foi difícil, sem ela é impossível. Chegou um momento em que as pessoas ficaram naquela linha tênue do tipo assim, a gente já pode cobrar? Porque há muito pouco tempo a gente não se sentia confortável pra cobrar, porque a estrutura era zero. Exato, precário. E aí o fato delas estarem lá já, então o mínimo que elas conquistavam já era legal. Sim. Chegou um ponto que a estrutura veio, começou a vir o investimento, a Pia, que embora tenha feito um trabalho ruim, na minha opinião, tem um nome, um respaldo. O início da transformação foi com a Pia. Então, e aí você, tá, mas já dá pra cobrar? Eu acho que a cobrança faz parte, né? Faz parte, óbvio que faz parte. Ela tem que existir. O que não vale é a cobrança combinada com a estrutura. Isso. Ah, agora que tem, ué, mas agora que tem o masculino que tem sempre e tem 22 títulos de copa? Exatamente. Se a estrutura for sinônimo de título, o masculino tinha 22 títulos. Eu concordo muito. Todos eles. Eles que foram campeões tomaram porrada também. Exatamente. Foram cobrados. Com toda a estrutura e tá tudo bem, tá tudo certo. O básico é a estrutura, não é nenhuma vitória ter estrutura. O mínimo é a estrutura. Agora, vamos cobrar em paralelo. Vamos cobrar. Porque é um processo também das meninas. Eu peguei uma época, sem citar nome pra não ser antiético, algumas jogadoras que faziam críticas da seleção, das estruturas e tudo mais. Mas se eu olhava pra jogador, a jogadora acima do peso. A jogadora também não se cuidava, a jogadora também não treinava. E por outro lado, eu tinha outras meninas que eu conversava, as meninas bem. E treinando onde dava pra treinar. Porque ela queria chegar na seleção e fazer a diferença. Hoje a estrutura tá melhor. Hoje nós temos campeonatos femininos constantemente sendo transmitidos na TV. É, mas hoje tem quatro anos, né? Que virou lei no Brasil que os clubes tenham o departamento feminino. Então, assim, a gente tá começando. É bizarro. O salgado. Fala, Fê. Não, não. Vai lá, vai lá. Porque aumentou também a voz feminina no pagode? Como é que você enxerga isso? Aumentou. A gente tem abrido espaço, mas o organograma do mundo, ele é machista. Quente? Nossa, peraí, peraí que eu comei três copos de cerveja. Peraí, vamos desenhar. Dá um papel e caneta pra ele. Quem? Eu tô no terceiro Stanley. A organização do mundo, ela é homem, né? O organograma do mundo é machista. Organograma. É. Então, por mais que a gente se movimente dentro dos espaços, né? O que é a sociedade, onde a gente esbarra na sociedade? Em várias outras... Qualquer segmento vai ter essa dificuldade, né? É, então, por mais que eu aumente a voz, é porque alguém tá abrindo espaço e as ferramentas do grande mercado é que precisam ser abertas, né? As ferramentas do... Mas nós tivemos, pô, a Eliana de Lima, a própria... Exatamente, mas... Adriana, Ribeiro. São muito poucas, né? São muito poucas e... É verdade, tanto que a gente lembra nos dedos. Então, quando tem, por exemplo, a Gica surgiu agora... É a mais recente, né? É a mais recente, tem Marvel também, mas tem várias outras aí. Marvel é muito boa. É, mas o organograma do mundo, ele é machista, cara. E aí... Sim. Os espaços ficam limitados. As cobranças são diferentes, né? Porque as pessoas não querem mudar o que elas já têm na mão, as pessoas não querem mudar o que acontece, porque dá trabalho. No meio do pagode, então, também tem uma defesa aí, uma... Tem aí, mas é geral. Um preconceitozinho aí. Mas onde tem diferença, é difícil a gente puxar para organizar, tá perto, entendeu? E ter relevância. Entendi. Mas tem relevância hoje na sociedade, a voz da mulher. Então, os espaços estão sendo obrigados a ser abertos e a gente tem que abrir. Entendi. É, eu acho que o grande objetivo, assim, no caso do futebol, eu acho que se expande, né, para várias áreas da vida, é, beleza, você, eu sou, sempre fui da bandeira da naturalidade, enfiar a goela abaixo de jeito nenhum, nenhum aspecto da minha vida também pessoal, profissional, nada, e socialmente falando, também não. Então, o objetivo é você optar por não ver um jogo de futebol feminino porque o jogo não está bom, porque você não gosta, assim como o jogo masculino tem várias peladas que a gente não quer ver. E tranquilo, né? Pô, jogo ruim, jogo chato. Mas sem esse argumento do, é estranho, não consigo entender, é confuso, porque é mulher, porque não combina, porque é isso que tem que cair por terra, entendeu? É essa a origem da mudança do canal. A mudança do canal tem que ser, pô, não, está ruim esse jogo. Beleza, é do jogo. Está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Entendeu? Como acontece no masculino. O jogo está morto. Como acontece no masculino. O jogo está morto e tchau. Pô, esse é troca. A gente tem que ver cada coisa. Ah, é isso agora. Desculpa, Chico, esse é o respeito. Não, é isso. É, é, é. É, trocar pelo mesmo motivo, entendeu? O teu time, por exemplo, Salgado. Mudei de canal várias vezes, irmão. Não, eu... Essa temporadinha aí. Ontem eu não ia assistir, não, antes de ontem, né, cara? Eu não ia assistir, mas eu fui num podcast, né, velho? É. E aí eu não estava nem acompanhando o campeonato, porque meu time estava mal, né? Às vezes é melhor. Mas eu falei, pô, cair e cair, a gente não cai. Mas quando chega perto de cair, cara... Às vezes é melhor. Eu estava acordando de manhã, né, cara? E pegava o celular e ficava olhando os outros times, né? Que eu ficava secando. É, aí eu comecei a olhar para os outros. Aí eu ia perguntar, vai cair mesmo, tem que cair mesmo, vai cair. Isso também vai cair, vai cair. Tá pior que eu. Daqui a pouco eu entro o meu time ali e falei, meu Deus, cara. Não posso mais torcer para o outro cair, eu tenho que torcer para o meu não cair. Ô, 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 ô. Fê. Fábio. É, agora eu acho um assunto delicado. Você acha um assunto delicado? Incrussor. Bom, aí você faz a pergunta. Você que faz a pergunta. Eu vou ficar de bom. Para vender um projeto é resenha, é cerveja, é carne. Chega aqui, virou sapatão. Não era isso não, não era isso não, eu ia falar da gestão da CBF agora. Ah não, mora ainda, vamos falar sobre o sapatão, não, 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 não. Que isso cara, ele, o Redenilson na mão, se entender não dá um centavo. Irmão, eu ia perguntar pra ela, o que você tá achando dessa gestão de ancelote, de essa papagaiada, aí você vem com o negócio de sapatão. Isso, acho melhor, acho mais fácil, deixa tranquilo. Boa, boa, boa. Não, eu não sou esse mérito não, Sérgio, pra que mexer com isso? Ih, pula essa. Tá, e o bagulho de ser sapatão? O que que tem? O bagulho é ótimo. Deixa eu te falar. O que que tem? É, sério, legal, gostoso, maneiro. Ah, CBF. Essa bagunça na CBF. Três pontos, glória a Deus, tem que o grupo negro, o professor que manda, porra. Entendeu? Mas tá bagunçado faz tempo. Ó, salgadinho, fala aí, salgadinho. Fala, salgado. E aí, solta o salgado. A minha voz é do torcedor comum, né, velho? É, torcedor comum. Eu tenho essa proximidade de vocês, jornalista do esporte, mas pra mim ela não tá muito tempo. Mano, eu ia perguntar a linha, velho. Mas ele tá falando bem, tá preenchendo, vai. A CBF ou o bagulho de virar sapatão? O que que tem a ver? Eu falo de um, você fala de outro. Vai, salgado. Vamos falar. Vamos falar de esportesbet.io. Sério, vocês me cansam, na boa. Pra vir, né, fala a verdade, pra vir ela aí. Não, é só de boa. Mas é de boa, eu ia falar de sempre. Essa é a hora boa da pausa. Ai, meu Deus do céu, esportesbet.io. Chegou o seu momento, roda a via. Esportesbet.io. Aqui dá mais green. Vem pra I.O. Esportesbet.io, a nossa patrocinadora master. Lucro turbinado, Chiquito. A I.O. oferece um turbo em uma odds de cada esporte por dia. O apostador escolhe qual odds ele vai querer turbinar, clica na aposta e quando o bilhete de aposta aparecer, clica em lucro turbinado. O turbo pode chegar até 5% de aumento das odds e você pode usar uma vez por dia, Chiquito. É isso, lucro turbinado. Que linda, pai. Todo dia você tem a possibilidade de turbinar as suas odds. O que que é isso? Quando você pega um jogo lá, Corinthians e Palmeiras, aí vai ter a odds do favorito, odds estatísticas. O Palmeiras, nesse momento, é o favorito, então a vitória do Palmeiras tá pagando 2,12, por exemplo. Vitória do Corinthians tá pagando, sei lá, 3. Aí, se você tiver a possibilidade, porque você tem direito a um lucro turbinado por dia, você consegue turbinar essa odds. Ah, eu vou de Vitória do Corinthians que já tá pagando 3. Às vezes ela vai um pouquinho mais. 3,20, 3,25 e aí você tem uma chance de faturar ainda mais. Por isso que você tem que ser da SportsBet.io. É um cadastro rápido, fácil e aí você já começa a se divertir e faturar. Lucro turbinado só na I.O. E pra facilitar o teu acesso, o QR Code na tela, cai dentro do site e bora brincar. SportsBet.io, nossa patrocinadora massa do podcast Denilson Show, com o meu parcerito Chico Garcia. Deu gring! Deu gring! SportsBet.io, aqui dá mais gring, vem pra I.O. SportsBet.io, nossa patrocinadora massa do podcast Denilson Show, com o meu parceiro Chico Garcia. Hoje, o último episódio desse projeto Casa do Peta, Casa de Férias, esse ambiente de churrasco, resenha, pagode, conversa boa, recebendo a Fernanda gentil, que tá sendo muito gentil. Muito gentil. Essa é a nova. Nunca ouviu. Nunca ouviu. Nunca ouviu. E ele? E ele, Fê? Olha lá. Que não é doce. Hã? Que não é doce. Que nem é grande. Que é salgadinho. Bora, salgados. Meu Deus. Hoje acordei, cê tava distraída, jogou a toalha e mexeu no cabelo, tava desinibida, jogo sensual na frente do espelho. Eu quero aprender mais de você E te observar sem você perceber Quero conhecer seu fogo Deixa eu te molhar de novo Deixa, deixa eu Deixa eu te provar conhecer seu fogo Deixa eu Só de imaginar tô ficando longo Deixa eu, deixa eu Deixa eu te provar conhecer seu fogo Deixa, deixa eu Só de imaginar Hoje acordei, cê tava distraída Jogou a toalha e mexeu no cabelo, tava desinibida Jogo sensual na frente do espelho Eu quero aprender mais de você E te observar sem você perceber Quero conhecer seu fogo Deixa, deixa eu Deixa eu, deixa eu Deixa eu te provar conhecer seu fogo Deixa, deixa eu Só de imaginar tô ficando louco Deixa, deixa eu Deixa eu te provar conhecer seu fogo Deixa, deixa eu Só de imaginar vai Vamos, gente Vamos, gente Chora Galapim Alô, Salgado Chora Galapim Tá voando, moleque Obrigado, viu, Salgado Valeu, galera Muito, todo mundo muito contente com a tua presença aqui, cara Você é uma, tem muita gente aqui, tem muito jovem trabalhando na equipe, mas tem muita gente mais... Experiente 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 Maduro 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 É, sabe que essa música aqui foi da casa do Salgado, né? Olha aí É daquelas músicas que ainda não tocaram, mas são muito legais Um brinde, um brinde a Salgadinho, um brinde aí a Salgadinho, garoto O Salgado, daqui a pouco você fala mais desse teu projeto aí, que eu acho uma parada muito legal, cara Tá bom E também das parcerias que hoje tem acontecido muito Bastante Tá bom? Valeu, galera Ô, Fê, no teu caso, voando no canal do YouTube, né? Graças a Deus, você sabe como é Tivemos juntos naquele evento, falando de canal, de nova experiência Você desimulou ali, né, cara? Você gostou? Você tá louco Ah, cara, eu fui indo, né? Você desimulou, a gente foi num evento do YouTube, aí ela... Eu fui no YouTube Chamaram só nós dois, aí a hora que a gente se viu, a gente fez... Ah, não, né? Não, não, eles não sabem o que eles se meteram, eles não tem noção Ô, YouTube Ô, YouTube Não dá, não, não dá Aí vem com fichinha, eu falei, não, obrigada Não precisa Pode deixar, tá de boa A gente se teria que não olhar Foi de boa Como é que tá essa sua vida no YouTube? Tô amando minha vida no YouTube Tô amando ter mais tempo na horizontal Pra falar mais com os meus gentilmores Horizontal é a câmera, viu, Daniel? Calma, é o formato Eu, hein? Mas é por que fazer isso? Eu mudei, eu posso falar, eu mudei, viu É, é verdade Porque eu não tô tendo mais isso pro sentido, não, mano Você tá moscando Eu antes era uma parada, eu já falo, hum, pai Amor, o nome disso é idade, não mudança, não É que fica mais lento mesmo, tem um delay Amanhã ele fala, o Horizontal, amanhã ele vai dar esses talos Eu falei, mano, eu ia falar o negócio, o CBF, eu ia falar de sapato Eu falei, nossa, mano Calma, calma, Sérgio, calma Passou, isso aqui passou Passou, passou Ih, já foi, ninguém nem lembra Enfim, o canal tá maravilhoso, o Fernanda Gentil, o canal mais simpático do Brasil Vamos combinar aqui Ó, que isso Com todo o respeito Esse é, o slogan, o slogan tá pronto O slogan tá pronto Pode ter melhores, pode ter maiores, pode ter com mais inscritos, mas mais simpático Não tem como Porque o Fernanda Gentil é o maior do Brasil Quando você foi pro YouTube, você já tinha tudo na tua cabeça, os conteúdos? Nada Ou foi uma parada tipo, acordei e falei, mano, eu vou derreter essa tafa Não, olha só, eu já tinha muita vontade de fazer o canal, mas não podia ainda E aí depois que eu pude, eu já sabia qual era o nome E era já um grande início, o Fernanda Gentil, porra Pensei, caraca, já tem um nome Porque isso é um desafio, né? Você chega ali e fala assim Foi difícil chegar ao nome do podcast Não, eu fico com pena de você pelo esforço A energia que ele gastou, os neurônios que ele queimou Um possível programa de TV também tá difícil achar o nome Muito difícil Não, ele tava na dúvida The new show, the new soul show, enfim Mas aí você chega num canal e fala assim Tá, agora tudo é eu que vou criar O conteúdo, quando eu posto, o nome Isso também é um desafio, né? Tipo assim, eu vou fazer tudo É um novo modelo de trabalho, do zero, né? E eu já tava há um ano antes disso Fazendo esse piloto, esse laboratório no meu Instagram Criando, montei minha equipe, escrevendo Eu gosto muito de fazer essa parte criativa Que me ajuda muito Porque eu entendo e sei, né? Como eu gosto de falar, como eu gosto de fazer Eu sempre digo isso assim Isso é importantíssimo Quando a gente faz a nossa cama, a gente dorme melhor Por quê? A gente sabe como a gente gosta de dormir Com dois travesseiros, com um no chão, em cima Com lençol, sem lençol Então, fazer a cama na rede social Fala a verdade É um saco gravar texto dos outros, né? É, porque não é na sua embocadura É isso Só que aí, quando você ainda... Entendeu, Salgado? Você ligou aí? Embocadura, entendeu? Embocadura com organograma, tu domina o muro, Salgado? Entendeu, Tio? Na boa, não tem pra ninguém Pega essa aí, pai Já bota no dicionário, irmão Embocadura, organograma, é um disontão Isso, aí, ó Já foi, já foi E aí? Então, o canal foi um grande sonho que eu consegui realizar Pra dar demanda a essa minha inquietação criativa, assim Então, quando eu criei, não tinha roteiros, assim, a longo prazo Que eu gostaria de fazer Eu gostaria de começar colocando em prática Assim, eu tenho uma vida que rende bastante conteúdo, digamos assim, né? Todas as gravações que eu faço Eu pratico esporte Eu gravo em casa Eu viajo Meu, você produz muito em casa É, então Você olha o teu Instagram, assim, você produz muita coisa E, às vezes, parece, né? Porque a gente tá tão no arrasta pra cima ali Que a gente nem se dá conta o quanto tempo você ficou ali Pra um vídeo de 15 segundos Roteirizando, pensando, gravando lá, cá, não sei o quê Mas, Tico, eu vou dizer A sensação que eu tenho, assim, hoje é que eu Apesar de ter trabalhado a vida inteira, muito É que eu nunca trabalhei tanto Só que a diferença é que eu trabalho hoje Da maneira que eu gosto de fazer Isso faz toda a diferença Hoje eu sinto que eu trabalho mais do que nunca Mas com o que eu gosto de trabalhar E como eu gosto de trabalhar E isso faz toda a diferença Então, o canal entra muito nesse pilar, sabe? De trabalhar como eu gosto de fazer Então, eu escrevo, eu gravo as minhas coisas Aí eu criei um projeto pro canal de coberturas Nessas viagens que eu faço, né? Que é o Criar, Divertir e Comunicar Que é criar conteúdo pra divertir quem me segue E de quebra fazer o que eu mais amo, que é comunicar Então, eu vou pra essas manifestações populares Você tem dificuldade de se comunicar um pouco Eu tenho um pouquinho Você fez algum curso sem rolar? Eu tô um ano de fono pra vir aqui hoje Ah, entendi Qualquer coisa você me fala Qualquer exercícios e tal Qualquer coisa me fala Você fez algum curso cênico, nada? Porque ali você desenrola É como, pá, né? Você acha? Ah, para, não Você, para Você é bobo Ah, que fofo, Chico Ah, que besteira Não, é ele Não, mas assim Ela tem uma pegada artística, entendeu? Você tá um pulo de, né? Você é fofo De me contratar, né? Tá um pulo de me contratar Chico, a gente conversa daqui a pouco Tá aprendendo, Salgado? Tô, porque ela é veloz como eu É muito rápido Não, ela é demais Tô colhendo muita coisa aqui Ah, ela é demais Depois a gente acerta Isso é tranquilo Sai um pix e resolve isso Boa Tudo é muito louco isso Eu falo muito Você falou de escrever e falar da forma que você faz Eu falo muito A gente faz muito isso, né, Chico? Às vezes eu recebo algum convite pra fazer alguma gravação Alguma coisa Aí eu recebo, eu olho, eu leio Eu falo Não tá com a minha cara É, exato É bom pra todo mundo quando a gente faz isso É bom pro cliente É bom pra quem ouve É bom pra você que fala É bom pra todo mundo E aí tem gente que fala Não, não, mas eu quero que ele faça daquele jeito E aí no comecei eu falo Ah, mano, vamos fazer Agora a gente tá na fase de falar assim Irmão, então beleza É, exato Não vale a pena Então, então beleza Porque você se coloca no lugar que não é o seu E o cliente não vai receber o que ele quer E principalmente o público também não O resultado não vai ser o mais legal Você sabe que a galera fala salgado às vezes Como é que você quer que eu te apresente no show? Eu falo, cara, da forma como você quiser Porque é a visão que a pessoa tem de você, né? É a natural possível É, você vai falar Puxa, vai engessar a pessoa Sim, sim Eu falo o que você quer Sim É, vida pessoal Vou chegar em você, vida pessoal Que eu li uma situação Se eu não me engano de 2019 que você falou Em relação aos teus filhos E que eu achei interessante Eu vou te perguntar Tá bom Tá bom? Fê Oi Essa Ela tá se escondendo Ela tá se escondendo Essa tua mudança Essa tua mudança pro digital Já tava com a Priscila Graças a Deus Já tava com a Priscila Tava com a Priscila Esse é apoio A Priscila é gaúcha, né? Esse é apoio Mineira, mineira Morou muito tempo lá Ah, eu achei que era gaúcha Eu acho que essa estrutura Eu acho que é importante Também para se votou Agora é sério Porque eu não sei que eu faço um trabalho O que você acha É isso que ele faz Você não consegue, cara Não, não dá Eu apoio lá em casa Eu apoio os meus projetos É Só fundamental Não é? É incrível É tudo o que eu precisava Porque A gente fala assim, né? Hoje com mais leveza Até porque já amadureci muito Na época que eu tava pensando Em sair da Globo mesmo E tomar essa decisão E ir lá falar Você vê que eu não dei entrevista nenhuma Não falei nada sobre Porque foi muito difícil pra mim Foi a decisão profissional Mais difícil que eu já tive que tomar Porque Hoje eu tô de boa Eu te falei Tô mais feliz do que eu nunca Tô livre sim Tô leve Tô fazendo minhas coisas E tá refletindo isso Não tô no tamanho que eu tava lá E tô feliz com isso Tá tudo certo Mas Não foi fácil abrir mão daquilo ali Porque Eu nunca abri mão de tanta coisa Pra estar na Globo Então toda a minha vida prévia Foi pra estar lá Pra trabalhar com o esporte lá Pra chegar onde eu cheguei lá dentro Então Era um lugar do sonho Sabe quando você dá check Na caixinha do sonho? Acho que você sabe Não, não, imagina Olha pro teu lado direito aí Exato, acho que mais ou menos Tranquilo Tem a ver com isso E aí Tudo depois disso Você fica querendo que ocupe esse espaço Mas não ocupa mais São outros sonhos Tem outras caras Outros nomes Sobrenomes Outras cores Mas aquele ali Foi ali naquele lugar Então foi muito difícil É E tomar essa decisão Tendo o apoio da pessoa Talvez que te conheça mais No dia a dia Dorme com você Acorda com você Sabe como você tá Sabe como você sofreu É muito fundamental É quase que a garantia De que, olha só Vai dar medo Mas vai com medo mesmo Porque tamo junto Qualquer coisa que der errado É isso É onde eu quero chegar Esse apoio É, é isso Vai dar medo Fácil não vai ser É isso Até porque se fosse fácil A gente nunca quis nada fácil É isso Porque por mais Por mais Quando eu abri o podcast ali Falando da espontaneidade Que me identificava e tudo mais E isso é verdade Eu me identifico Chico já A gente já trabalha muito tempo Né Chico Sempre tento ser E tento fazer com que a equipe Fique na vibe Porque eu acho que o meu trabalho Vai fluir melhor E o caramba E tal Se não tiver assim Não vai Não rola Mas antes de dividir qualquer coisa Eu divido com a minha esposa Dentro de casa Acho que não sei o que E aí tem essa palavra Ah mozão Vai meu Vai Exato Tamo junto Vai É porque se não vai Nesse sentido Que eu tô falando Não dá Se você não ouve isso Ou não vai Ou vai meia boca E aí não rola Não dá Eu tava falando do salgado Salgado tá com sede Salgado Em 2019 Me corrija se eu tiver errado Eu li Que em 2019 Você deu uma declaração Em relação aos seus filhos Que eles precisariam Se formar em uma outra situação Em uma outra carreira Porque não dava pra viver Só de fama É real isso? Você teve essa conversa Com os teus filhos? Tive Claro que cada um tem sua ambição Sim Quando o meu mais velho Fala Ah eu quero Não sei o que eu vou fazer Falei Você gosta do que? De arte Falei Então você estuda arte Não não quero Eu quero trabalhar com música E não sei o que Falei Então você vai lá E trabalha com Publicidade Marketing Você é bom nisso Ou se forma em direita E ele se formou em publicidade E marketing Sim O segundo jogava futebol Bem demais Sim Aí do nada Resolveu largar Falei Então você vai estudar direito Você vai estudar Porque ele é bom Ele gosta de ler Ele é tardio no falar Ele fala pouco Mas fala bem E tá super bem Mas eles tinham Eles tinham uma música ali Por causa de você E queriam seguir isso E você de repente falou Peraí Não dá pra ser só isso É O mais velho tem muito mais O dom do que os outros dois Pra música Pra música Sim Mas os outros dois São muito mais esforçados Pra Talvez porque não tem aquilo Que o outro tem Tá São muito mais esforçados E conseguem fazer Chegar Minha filha por exemplo Já tem os álbuns dela Os feeds As músicas dela Sim E o que vai ser advogado agora Já toca cavaquinho Violão Tá lendo Partitura Sozinho Entendi Então faz sentido isso que eu li Não sei se eu tô formulando bem a pergunta Mas é porque o mundo da fama A bolha que vivemos A gente vive realmente numa bolha E tem uma realidade Que é estar dentro de casa Que é estar com a esposa Que é estar com os pais Com os amigos verdadeiros E que de repente em algum momento Te coloca no teu lugar certo Isso foi o mundo que eu conhecia E aí Era dessa forma Que eu pensava Mas o mundo As coisas estão muito rápidas E talvez a formação hoje Não é tão fundamental Quanto antes É muito mais o conteúdo Que você leva Que você entrega Mas eu achava importante Até aquele momento Hoje pode ser que seja diferente Tá Bom Vamos falar de Stanley A nossa parceira Pelo amor de Deus Que copos e garrafas De vários tamanhos e modelos A Stanley Bom É famosa Tá com a gente aqui No podcast Denilson Show Com o meu parceiro Chico Garcia Tem QR Code na tela Denilson Show Cupom Denilson Show De desconto Você tem 5% Mais o frete grátis Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil Que foi mais uma parceira comercial Que a gente conseguiu E que apoiou esse projeto E que tem tudo a ver Com o que a gente está fazendo aqui A gente está 2 horas começando Combina demais O drink está gelado E ó Garantia vitalícia Qual é a empresa O segmento O produto no mercado Que te dá garantia vitalícia Porque os caras Os caras acreditam muito No produto Então Muito bom Posso completar sem cobrar nada Porque eu também sou parceira da Stanley Por favor Esse aqui é o Pilsner Glass Que isso É o novo copo para cerveja Especialmente para cerveja Mas qualquer bebida gelada Que isso Olha aqui Fundo emborrachado Pra não escorregar Não tem aquele negócio de bêbado De ficar escorregando Batendo Quebrando Assinado pelo Stanley Aqui dentro Tá Tem a assinatura dele aqui O fundo é completamente revestido Espelhado Pra manter a cerveja gelada Por 4 horas gelada E 12 horas Se tiver congelo Agora a diferença é a seguinte 4 horas A gente está aqui mais ou menos isso O último gole que eu vou tomar Vai ser igual ao primeiro Essa é a diferença O último gole é igual ao primeiro Então não precisa pagar por isso O hashtag público fica aqui De graça Mas eu fiquei realmente Eu fiz um trabalho com eles Conheci o Pilsner Glass E conheci também o Thumber Que é outra garrafinha deles Na verdade é um copinho assim A menor Pra você transportar Pra levar pra lá Pra levar pra cá Agora Pilsner Glass aqui Imitando uma Tulipa Pra ficar gelada 4 horas Último gole igual ao primeiro Só a Stanley Beijo e tchau Você entendeu Você entendeu o último gole? Você entendeu o último gole? É o último é igual ao primeiro É igual ao primeiro Mas o último é Bom, deixa assim É só fazer Garçom, dei o último aqui também Falando Ô, ô, salgador É surreal Prepara uma música pra gente, irmão Vambora Por favor Vamos de salgado Que demais, hein Tamo junto Ah, quando chora esse cavaco, hein Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um vinho Destilando nos corações O nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha mulher Meu amor Denilson abandonou, Denilson Tantã Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chuva caiu E abençoa essa nossa união Laraiá, laraiá Devagar, devagar, devagar Meu amor, meu amor Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver essa emoção Chuva caiu E abençoa essa nossa união Bora devagar Devagar a gente chega No compasso do Criador Divino Deus A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser Só não chega se acabar A nossa fé Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver essa emoção Vamos viver essa emoção Chuva caiu E abençoa essa nossa união Laraiá, laraiá Canta meu amor, vai Meu amor Te chamo na minha canção Vem me beijar Vamos viver Chuva caiu E abençoa essa nossa união E abençoa essa nossa união Na boa, na boa Salgado, salgado, hein, moleque Que época, hein, pai? Que fase, hein? Que momento, hein? Que momento, cara Voltei no tempo agora Que fase impublicável Só de ser impublicável era boa, né? Que demais Fala a verdade Meu Deus do céu Muito legal ter você aqui, cara Muito legal, cara Muito legal Tinha muita inspiração Era jovem Muito bacana Eu me surpreendi que o Chico O Chico curtia a Catinguelê Curtia a Catinguelê A gente foi forjado A gente foi forjado no pagode Esses caras abriram o mercado Era maravilhoso Muito bom Então, Fê Que isso Você deixa a parte É a melhor que tem, né? Então, Fê Então, Fê Então, Fê Já dá uma chamada Essa perguntinha É uma perguntinha Você vai fazer a pergunta? Vou fazer a pergunta Depois que eu já passei aqui hoje Então, vamos fazer a pergunta Que eu acho que é Com toda essa Alegria que ela tem, né? Essas espontaneidades que ela tem Fernanda Gentil como mãe Ai, para Aí, 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 aí Desmontou Como é que é a Gentil? Tá com tempo? Senta que lá vem testando Como é que é a Gentil como mãe? Ah, é difícil, né? Eu falar de mim como mãe Mas o que eu posso dizer Da minha parte, assim Mais dos Não sei como chega isso para eles Imagino que muito bem Pela relação que a gente tem Mas Como eu emano isso É apenas o papel E vocês sabem já Você há muito tempo Você conhecendo agora Salgadinho, né? Sabe um lado meu Mas um pouco publicável É Já me conhecendo muito Que eu gosto de me dedicar E mergulho em tudo que eu faço Mais nada na minha vida Eu me dedico e me esforço Tanto como Ao meu papel de mãe Então, o meu papel de mãe É o que mais me exige No bom sentido Assim, é o que eu mais me dedico É o que eu mais me esforço É o que eu mais estudo É o que eu mais pesquiso Para entender Principalmente o dia de hoje, né? Que muda muito rápido Que tudo é muito novo E eu só sei assim Que a minha consciência está muito tranquila E muito leve Porque só eu sei o esforço que eu faço Para dar a melhor Fernanda Que eu posso ser para esses meninos Porque o jeito que você fala O jeito que você vive A tua vida está muito agitada Por causa de trabalho Quando você tem esse tempo com ele Deve ser algo O tempo, infelizmente, né? Eu acho que Para quase todo mundo Eu acho Como pai, mãe Ou como responsável por crianças Nunca vai ser a quantidade Que a gente quer Né? Nunca Vai ser menos um dia Vai viajar um pouquinho mais E ficar longe Vai perder uma noite Voltar para dormir Vai perder um dia de acordar Então, não tem jeito A gente precisa trabalhar Na qualidade do tempo Que a quantidade Normalmente é inferior Ao que a gente gostaria Então, o que eu tento focar É a qualidade desse tempo E sem romantismo nenhum Assim, eu não Não fico lamentando Para eles Ah, estou há pouco tempo Em casa Estou muito fora de casa Também tem um exemplo Que eu recebi muito Da minha mãe Do meu pai De trabalho E eles sabem Eles não são herdeiros Nada vai cair do céu Nem para mim Nem para eles Então, isso também É uma mensagem que eu passo Mas, além do trabalho Principalmente O tempo que vale para mim Mais do que tudo Hoje em dia É o tempo que eu estou com ele Eu esqueci de te perguntar Eu normalmente pergunto Lá no comecinho Da resenha Você teve uma infância difícil Financeiramente falando Não Não, foi tranquilo Não tive Nunca sobrou Mas também nunca faltou nada Foi de boa Era bem tranquilo Não tenho lembrança nenhuma De sufoco Digamos assim Os meus pais sim Construíram bastante Assim, a tempo De quando a gente chegasse Eu como mais velha De já ter uma estruturazinha Melhor assim Você tem um irmão Tem um irmão mais novo Filipe Que é tudo de bom Maravilhoso Incrível Tem essa mesma vibe? Tem muito Ele não quer a sério Mercado financeiro Ele deu certo Você ia ter uma postura Você ia ter uma postura Você ia ter uma postura Eu fico impressionado De verdade Com essa capacidade Isso é muito talento Quando a gente fala A gente entrevista Muitos jogadores Aqui Então Que é algo Assim muito do talento Que os caras venceram Pelo talento E aí tem muita dedicação E tudo mais Mas o talento É algo que aflora E você tem algo Que é meio nato seu Você tem uma vibe Uma energia Uma luz Você passava isso Pela tela na televisão Passa hoje na internet também E isso é uma coisa Que você não aprende Você não aprimora E ainda assim Você soma as outras coisas Que é o diferencial Porque só o talento não vai Só o talento não vai Você precisa Dormir pouco Você precisa trabalhar muito Se dedicar Ter pessoas Escolher as pessoas certas também Então muito legal Te conhecer um pouco mais Imagina Foi muito bom Eu fiquei muito feliz Com esse convite Foi muito bom Foi difícil a gente conseguir Mas me esforcei muito E sei que você sabia Para encaixar tudo aí Eu sou fanzaça de tudo Principalmente Óbvio De cada um aqui como pessoa Mas do que vocês fazem Da mensagem que vocês passam Do que vocês propõem a fazer Foi lindo ver Sei que ficou claro Para todo mundo Mas aqui eu estou de perto Vocês emocionados Abrindo esse episódio E eu nem entendi E não sei o que vocês viveram Antes de colocar isso aqui Em prática E como colocaram isso de pé Mas dá para ver Que tem muito carinho Desde tudo Desde quem vai pegar a gente Até quem recebe a gente Até quem abre a porta do camarim Até quem está gravando E eu sempre falo isso Eu sei que vocês também Compartilham desse conceito Assim que A gente está aqui Na frente das câmeras Sempre A gente está em menor quantidade Se virar a câmera aqui Para lá Tem no mínimo 20 pessoas E valorizar isso É muito importante Eu sei que vocês valorizam Abriram isso aqui Agradecendo a equipe Aos parceiros A quem fez isso acontecer Também junto com vocês Então Isso conecta energia Instantaneamente Então se eu já gostava De vocês Hoje em dia É um caminho sem volta É nóis É nóis Obrigada Caraca Chora aqui da audiência Fecha nele produção Fecha nele Está chorando direito Aqui Parabéns Muito obrigada Dessa vez Eu estendi a mão Você conseguiu Segurar É o que você estava vendo Estava enxergando Cara Esse cara Não vale nada Não vale nada Sério Na bolsa Se venderam Dá um centavo Nada Nada Isso aqui é permuta Vai na permuta Total É isso Ah tá bom Que sacanagem É nunca fez É nunca fez Nunca errou um drible também Nunca tomou uma caneta Nunca pensou Não pisou na bola Ah tá Nunca errou um gol Valeu Deixa eu te perguntar O depois daquilo Depois Da hora a gente viu Na hora você viu né Filho da mãe Você viu O depois eu mandei dois e-mails Um pra direção Falei a gente Não foi de sacanagem Não foi uma piada Eu não zoei o cara Pelo amor de Deus Porém aceito Se tiver alguma punição E o outro é pra minha família Galera Eu tô bem A onda vai ser grande Mas a gente sabe nadar Você sabe que Eu fiquei em quarto lugar No Twitter né Atrás de Cristiano Ronaldo Copa do Mundo E meu nome Ah no mundo É do mundo Do mundo Tá do mundo E o comentário mais carinhoso Falou da burra Foi daí pra baixo Mais carinhoso Mais carinhoso Bom gente Acho que deu certo Acho que deu certo Com essa A gente começou na vibe boa Vamos terminar Obviamente na vibe boa Concentra Concentra Denilson Não tá difícil Valeu Você esqueceu Eu esqueci Eu desconcentrei Eu já estendi a mão Pensando no que eu ia perguntar Aí eu ainda pensei assim Se você reparar no vídeo Mas é que demorou pra você se dar Ah tá bom Vai lá fazer Demorou Foi rapidão Eu fiz assim Aí eu tava pensando no que eu ia perguntar já Aí eu pensei Ué ele vai me dar a mão Eu ainda estendi de novo Aí eu quando eu levantei Eu falei Opa Então tá aqui Chico O diretor abriu ponto pra falar Ha 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 No meu ouvido O cinegrafista sentou no chão Na minha frente E programou ao vivo Na Copa do Mundo apenas Segue Segue o jogo Eu falei Ah tá Tranquilo Facinho De boa Gente Ai meu Deus do céu Vamos terminar lá Chico Vamos terminar Vamos lá Vamos terminar ali Já vai dando um solozinho aí Salgado Ai depois dela Vamos terminar Meu Deus do céu Mais um ano importante Muita saúde pra todos vocês Que 2024 Amém Seja o ano Pra cada um de vocês Escreve lá Grande salgado Grande não É salgadinho Meu Deus do céu É pequenininho É coisa mais linda Salgado chama qual você quiser Ah só essa só Aí já era Aí já era Fala pra ela que sem ela eu não vivo Meu Deus do céu E você sem ela é meu pior castigo Vai dizer Pum Pum Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Quebrei É né Era hora de entrar Quebrei Quebrei Reina vem nossos pensamentos Lua E vai Canta Lua Vai todo mundo Vai Vai sim Vai sim Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo E sem ela é meu pior castigo Vai dizer Vai Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Que que? Que os velhos cremos que a feliz Vai sim Vai Que não é meu emprego Que não é bem nossos pensamentos Não é certo? Pode aí Vai Vai dizer Lua vai dizer Que o que? Que a minha paz É difícil Fernanda Vai E da bondade Vida dessa moça Não tô ouvindo E perdoa isso Agora melhorou Vai Lua vai Agora vai dizer Vai Que ela sem mim não tem felicidade Que você igual Que você igual ela pela cidade Banda um recado Banda um recado Aí vai Agora solta Solta Vai Solta Solta Vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Tererererê Que sem ela eu não vivo Vai dizer Vai dizer Vai 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 dizer Que se ela for eu vou sentir saudade O que? O que? O que? Que você igual ela pela felicidade Reina bem nossos pensamentos Canta Lua vai Todo mundo vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Terererê Que sem ela eu não vivo Que sem ela é meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade E se ela for eu vou sentir saudade Nos velhos tempos é a felicidade Reina bem nossos pensamentos do ar E se ela for eu não vai Lua vai Lua vai Lua vai Lua vai Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Tererêê Que sem ela é meu pior castigo Isso que eu gosto Vai dizer Vai dizer Se ela for Se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos da felicidade Reina bem nossos pensamentos Pede o papara Boas festas Caraca velho Obrigado gente Muito obrigado Esse foi mais um podcast Denisson Show com Chico Garcia Um projeto que a gente conseguiu realizar Não poderia deixar de me emocionar Nessa parte que a Fernanda Gentil adora Eu só queria agradecer a vocês Que estão aí acompanhando nas plataformas Me aceitaram nas plataformas Obrigado Salgado Vem cá Fê Por favor Você com toda essa irreverência A gente não poderia terminar de uma forma melhor Uma pessoa que tem uma energia Tanto Salgado quanto a Fê Fez a raza Muito parecida com a energia de todo o nosso time Então assim A Agisal a nossa parceira Nos quatro episódios que fizemos aqui Obrigado por todo o carinho 2024 vem aí Que a gente continue junto Nessa parceria A Jeb Nosso Luke Meu parceiro Tom SportsBets.eu Deixa eu ver no molhado Falar da SportsBets.eu Que já estamos há muitos anos Trabalhando juntos E o ano de 24 Também vai ser um ano maravilhoso E Stanley Chegou agora na nossa vida A Fê desenrolou ali Conhece bem né Fê Vamos renovar Stanley Vamos estar junto também Em 2024 Se Deus quiser E o meu agradecimento especial Ao Experiência Ao meu time do Experiência A toda a equipe técnica Em nome do Rodrigo Eu quero agradecer também A parceria Gostei muito da vibe Desde o primeiro dia Que eu cheguei aqui Space House Que é a equipe toda Que trabalharam juntos Nesse projeto Grupo Vibra O braço digital Lá do grupo Bandeirantes Que também está Desde o início com a gente Ou seja Muita gente né Muito obrigado Um timaço Obrigado gente Parabéns Parabéns Obrigado 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 Obrigado